O que é o Jogos dos Mios? Eu ali na escola, eu já assisti aos jogos dos miúdos, aos jogos infantis dos miúdos. E com o decorrer de novembro, às vezes, o jogo para os miúdos é uma coisa extremamente séria. Porque é um mundo onde o adulto não intervém, naturalmente. É como que um espaço exclusivo das suas imensas. O Jogos humano faz-se de acordo com um calendário que às vezes o adulto não se apercebe. Não se jogava ao peão todo o ano, não se jogava ao Berlim todo o ano. Havia épocas. Eu vi, por exemplo, esta situação que é curiosa. Um miúdo que chega à escola leva um peão e vai lançar. Lá pá, agora não é o tempo do peão. Havia como que, enfim, alunos mais velhinhos que eram mantores, digamos, desse calendário. E é curioso que nós, se consultarmos depois, enfim, a nível europeu, vemos que esses calendários, esses calendários são quase coincidentes. Outra coisa são formas de jogo, que têm formas de jogo confiáveis e que têm explicações que, à primeira vista, não se descortinam, mas há uma forma de perseguição. Há uma forma de perseguição, quer dizer, as polícias e os ladrões, que é a forma, digamos, mais estereotipada. Mas há outras formas, que é a apanhada. A apanhada. Os miúdos, a apanhada, portanto, faz-se a escolha e já na escolha, já na escolha, a escolha dos participantes dos dois, quem é o grupo A, quem é o grupo B, começa-se por um processo que é estranho. Que é, começam por fazer, digamos, uma fila, que vai correndo e que vai passando por baixo de dois participantes, que se enfrentam e cruzam os braços em cima. É como que um arco, pronto. E há uma lenga-lenga que se canta e que, no fim e ao cabo, um dos elementos que canta, diz, passará, passará ou não passará, mas há alguém que ficará. E, portanto, na passagem daquele grupo, em fila, há um que fica. Agora vais para ali. Esse escoio meu. Depois, outra vez, passará, não passará, não passará. Aliás, aliás, a história, eu de momento não tenho memória para lembrar da história, é uma faluga que vem de Belém, não sei quanto, não sei mais. Eu peço ao seu barqueiro se me deixe passar. Se não for a mãe da frente, é o filho lá atrás, passará ou não passará, seu tempo será. Ora, o que é isto na sua simbola? É a passagem, é a portagem, passa a ponte e paga uma portagem a alguém. Portanto, a portagem é o miúdo que ficou. Portanto, é o custo da passagem. Depois, no jogo da apanhada, na perseguição, o miúdo, os miúdos correm de um lado para o outro e tal. E há uns que, por exemplo, conseguem chegar ao pé da porta, de uma porta a porta, normalmente a porta da escola, e a graça, a aldraba da porta. Pronto, ele fica isento da perseguição. Porquê? Era um costume tradicional, digamos, na Idade Média, de um foragido que chegasse, digamos, a um determinado local, junto de uma igreja, e se agarrasse à aldraba da porta da igreja, ficava isento da perseguição. Outra forma que os miúdos tinham, noutros jogos, de... que olhavam, durante muito tempo, fez uma confusão. Os miúdos iam correr e diziam, Forros! Forros! E tal. Forros! Se eles gritassem Forros, ficavam livres também da perseguição. O perseguidor parava. O que é que quer dizer isto, Forros? Tratava-se, naquele caso concreto, o jogo era a perseguição do escravo. Mas o escravo podia ser um negro Forro. Tinha já a carta de alforria. Daí ele invocar, faltar esse grito Forros, avisando que eu estou Forros. É curioso isto. Quero agarrar a aldraba da porta da igreja, maneira de se salvar da perseguição. Quero gritar Forros. Ocorrer, enfim, no século XX. Práticas, quer dizer, que tinham perdido o sentido dois, três séculos atrás. Marcar, esse jogo, que tem vários nomes, é curioso. Da semana, o jogo do comboio, o jogo do avião. Curioso como... Que jogo é esse? É o jogo, portanto, daquela série de quadrados. Macaca. 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 Tem vários nomes. De acordo, digamos, com a evolução tecnológica. Começou a ser o jogo da semana, porque estavam a estarem sete. O comboio, porque estavam formas alinhadas. Depois o comboio e porque tem duas dilatações laterais. O avião. É engraçado também como estes nomes infantis se vão adequando, digamos, à evolução das técnicas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.